Sabe aquele Guilty Pleasure erótico que a gente assiste pra esvaziar o cérebro? Que não tem muita informação relevante pra nossa vida, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer uma crítica ali no fundido que ele tá apresentando? Então, a série que a gente vai falar hoje, Swimming with Shark, que acabou de chegar lá na Prime Video, é basicamente isso. É uma série sexy, boba, tem seus pontos interessantes e ao mesmo tempo é bem divertida. Sabe aquela vibe de série desejo sombrio, perfil falso, que a gente vive encontrando na Netflix? Então, essa daqui que tá na Prime é um pouquinho mais direta ao ponto, porque os episódios não se estendem muito e eu até achei um pouquinho melhor do que essas que a gente vê na Netflix e hoje vamos falar sobre elas, sem spoilers no começo do vídeo, pra se você ainda não assistiu eu falar o porquê você deve ver e da metade pro final com spoilers, porque eu tenho coisas a comentar sobre aquele final. Mas antes de começar a falar sobre ela, não esquece de já clicar no botão do like, muito importante, clicar lá, não te custa nada, se inscreve aqui no canal, manda o vídeo pra aquele amigo que gosta desse estilo de série e também deixa o seu comentário lá embaixo se você ainda não assistiu, se você pretende ver e se você já assistiu, o que você achou dela. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Pra quem não sabe, essa série é baseada no filme dos anos 90, que eu não assisti, mas que eu dei uma lida e percebi que eles mudaram ali um pouquinho da história do filme pra série, mas também mantiveram a essência e é isso que importa. Na trama dessa série, nós acompanhamos a Lo Sims, uma jovem que vai começar a estagiar numa grande produtora e ela vai ter a Jocelyn Holt como sua chefe. Porém, a Lo acaba escondendo segredos bem obscuros e ela vai fazer de tudo pra conseguir se aproximar dessa chefe, até mesmo matar pessoas que entram no caminho da chefe, que atrapalhem ela, então assim... É doideira atrás doideira nessa série. E a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que essa série foi idealizada pro serviço de streaming antigo, lá de 2020, chamado Kibbe, que acabou não dando certo, os episódios eram de 10 minutos pra você assistir no celular, então era um formato totalmente diferente de séries que a gente tá habituado. Só que quando esse serviço foi encerrado, a Roku Channel comprou todos os conteúdos dele, até conteúdos que não foram lançados, e acabou ali transformando em coisas um pouco maiores e mais normais de se verem, como episódios de 26 minutos, igual a gente vê aqui. E eu estou dizendo isso porque essa série tem uma montagem meio estranha, essa série tem umas telas pretas que aparecem do nada, essa série, ela tem um lapso temporal que às vezes chega a deixar você pensativo sobre o porquê passou desse momento pra esse momento, tem algumas cenas que você fica se questionando o porquê, sabe? E no caso, a resposta pra esses porquês é porque a série foi idealizada de uma maneira diferente. Mas isso não impacta muito na trama, deixar uma cena ou outra ali meio desconexa, mas nada que te atrapalhe de entender a história como um todo. E a série até que consegue atingir muito o seu objetivo, que era entregar um suspense gostoso pra gente acompanhar, e assim, eu adorei. O suspense psicológico apresentado aqui tem aquela veia erótica que se casa bem com a proposta apresentada na série, sendo que a carta na manga pra história funcionar muito bem é a Kierna Shi, porque ela tem um rostinho de garotinha de gênero e bondosa, mas rapidamente a personagem dela, que é a Lou, muda da água pro vinho, e a obsessão pela Joyce nos entrega ali um misto de admiração, devoção, solidão. Essa personagem tem muitas camadas, e a Kierna é uma ótima atriz. Ela sabe muito bem nos entregar uma personagem em Femme Fatale, que também tem as suas plumas de saúde mental, e essa saúde mental dela é uma corda bamba ali, a ponto de cair a qualquer momento, de se romper. E isso sem contar da Yanni Kruger, que é um contraponto ótimo pra Kierna. Ela interpreta também uma personagem bem complexa, que tristemente, não tem o desenvolvimento que ela tanto merecia, mas eu entendo que a história era mais focada na personagem da Kierna, e o tempo de execução da série não ajudou a outros personagens ganharem uma certa profundidade. Porém, mesmo com essa desfasagem, a Joyce ganha um arco ótimo sobre engravidar, também ganha um debate introspectivo sobre o abuso de poder do superior dela, e claro, o ponto mais importante é o trabalho dela dentro ali de Hollywood, e como esse trabalho tem ali uma veia bem machista, e ela teve que batalhar muito pra chegar onde ela chegou, e pra ela chegar também onde ela chegou, ela teve que passar a perna em pessoas, fazer coisas erradas, então a série traz essa abordagem. Então ela se tornou uma mulher meio cruel, por conta de todo o ambiente que estava à volta dela, e como esse ambiente influenciou ela, a gente vai vendo isso se desenrolando, à medida que os episódios vão avançando. E a ótima dinâmica da Joyce e da Lou é a cola que une essa série, que faz com que a série se torne charmosa, despretensiosa. As diversas cenas das duas juntas nos fazem analisar bem a dinâmica de chefe e funcionário, e como isso pode ser mentalmente desgastante. E a gente também acaba notando que sempre tem um limite pra essa relação de chefe e funcionário, mas nem sempre esse limite é colocado nessa relação. E esse é um dos pontos legais da série, porque aqui não existem limites, né? E de um modo geral, essa série tem um ritmo rápido, consegue entreter a gente por três horas, a gente tem performances ótimas, às vezes um pouco caricatas, mas nada que incomode a gente, e também a série não é nada sutil, e isso também é um ponto legal a se destacar, porque a gente acaba notando que a ousadia dela é o que torna ela muito única. A gente tem uma cena da Kiernan colocando uma bala na própria pepeca, e depois colocando na boca de outra pessoa, a gente também tem traição, voeirismo, tem tanta coisa pesada que acontece aqui, mas são coisas pesadas que na minha visão são realistas e não são gratuitas, igual por exemplo, rola com The Idol. E o final dessa série se conecta perfeitamente ao começo dela, só que assim, não vou dar spoiler agora, a partir deste momento, na verdade, eu vou começar a falar sobre esse final, então se você ainda não assistiu, vai lá na Amazon, pra me assistir, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, me conta lá nos comentários se você pretende ver a série depois de tudo que eu falei. quero muito saber que vai assistir. E se você já assistiu, fica comigo, porque falaremos com spoilers! Primeiro, vamos começar do ponto que a Lou fez de tudo pra se aproximar da Joyce. Primeiro, ela eliminou o Alex, aquele assistente alcoólatra da Joyce, que tava sóbrio, mas com uma ajudinha, né, com o empurrãozinho da Lou, ele se embebedou, caiu na piscina, morreu afogado, ela viu ele quase morrendo afogado e não fez nada, e ainda se fez de sonsa no dia seguinte, tipo, ah, encontrei ele aqui morto, uau! E assim, tava muito fácil da polícia descobrir que ela era suspeita nessa morte, que ele não morreu ali só por morrer, na verdade, ela deu um empurrãozinho, e o próprio Travis, né, o assistente da Joyce, acabou descobrindo um pouco depois. Mas o ponto é que a série não traz uma investigação policial, então a gente não pode exigir alguma coisa que a série mesmo não quer entregar pra gente. Então eu passei pano e falei, vida que segue. E além dessa morte do bondoso do Alex, a Lou também trocou o prep do Travis pelo remédio do cachorro da Joyce, fazendo o cachorro quase morrer, mas graças ao bom Deus o cachorro sobreviveu, porque se ela tivesse matado o cachorro, eu não ia perdoar ela nem. E depois do Travis ser demitido pela quase morte do cachorro da Joyce, ele foi a fundo na vida da Lou e descobriu que o nome dela era April Macy, e ela fugiu de um hospital psiquiátrico. A mãe da April chamava a Lou e era obcecada por Hollywood, mas ela nunca conseguiu chegar ao estrelato e tirou a própria vida. E depois disso, a April virou Artham, já que ela nunca conhecia o seu pai, e também ficou traumatizada com a morte da mãe, imagino que ela tinha até problemas pré-existentes. E num certo dia, ela criou uma obsessão pela Joyce quando ela viu num vídeo, e acabou que a April pegou a personalidade da própria mãe e decidiu que iria realizar os sonhos da mãe a partir dessa dupla personalidade que ela tinha. E pra isso, ela se tornou até uma maluca homicida, né? Não só pra realizar os sonhos da mãe, como também ela queria ter a sensação de pertencer a uma família, ela queria ser amada, ela queria ter algo pra amar. E a aproximação dela ali com a Joyce fez ela se sentir amada, a ponto dela até matar o executivo chefe da Joyce, o Redmond, que era um velho imundo, abusador e racista que atrapalhava a Joyce. Tudo pra deixar a chefinha dela feliz, pra deixar a pessoa que ela gosta feliz. E a Lou matou ele numa cena muito deliciosa, tipo, que eu passei um paninho, falei, quem nunca errou, né? Quem nunca? Só que depois dessa morte, a Lou acabou meio que não podendo mais ter a mesma vida que ela tinha, então a polícia começou a investigar a morte, o Trevi jogou algumas pistas na cara da polícia ali, pra tipo, ó, ó, essa menina é louca aqui. A própria polícia encontrou no apartamento da Lou provas da obsessão dela pela Joyce e três meses se passaram sem a Lou fazer nada, até que a premiere do filme ali que ela tava ajudando aconteceu, ela foi até o lugar onde esse filme tava sendo exibido. Como ela sobreviveu três meses escondida da polícia, aí hoje eu não sei, mas tudo bem, é tipo uma africção, então a gente não tenta pensar muito. Mas ela conseguiu entrar na premiere do filme, viu o filme e chegamos agora na reta final. Com a Lou indo até a casa da Joyce e falando pro Miles sobre os óvulos que ela deu pra Joyce se fecundar, já que a Joyce não era capaz de engravidar e o Miles ficou puto com a Joyce se engravidando por conta dos óvulos da Lou e a Lou loucamente atirou na mão do Miles depois dele trair a Joyce repetidas vezes de não ser um marido tão bom, de ser um cara que fala demais, não ficar quieto. Enfim, eu gostava dele por um lado, mas também ele era um cachorro por outro, é complicado. E até que essa cena final foi impactante e também a cena final mostrou uma dualidade muito grande entre a Lou e a Joyce. Já que a gente viu que a Joyce ao mesmo tempo que era uma vítima de um patriarcado de Hollywood, ela também se tornou o que ela tanto detestava. Sendo que ela não deu os créditos pra Lou no filme ali do estúdio que ela ajudou a se tornar realidade. A Lou se sentiu traída. Principalmente porque ela matou o chefão opressor do estúdio e isso foi crucial pro filme ser lançado, já que esse CEO idiota provavelmente teria alterado todo o filme. E mesmo que a Lou seja uma pessoa que fez com que o filme acontecesse, a Joyce cagou pra ela. Tanto que a gente fica até pensando, a Joyce poderia ter acolhido essa jovem que era ali cheia de problemas, mas acabou que ela não fez isso. Na verdade, ela preferiu continuar sendo individualista, mesquinha, egocêntrica e só pensar no próprio nariz. Mas quando você olha o todo, você nota que as duas personagens são quebradas e totalmente erradas. As ações delas não são justificáveis e elas fazem coisas ruins pelo motivo que elas acham certo. E acaba que as duas são opostas uma da outra, mas ao mesmo tempo elas são muito parecidas. Aquela cena do sexo na piscina com carinha beijando as duas foi a representação de como elas são podres na mesma medida, mas ao mesmo tempo como elas se identificam uma com a outra. E o final de temporada até mostra a Joyce deixando a Lou ir, sabe, segue o seu caminho. E ela fala que uma parte da Lou sempre vai estar com ela, fazendo assim uma referência ao bebê que está ali na barriga. E também fazendo a Lou entender que ela atingiu seu limite em tudo isso. E a metáfora do tigre nesse final foi majestosa pra mim, porque esse animal representou muita voracidade da Lou pra fazer tudo que ela fez, mas também representou o vazio interno que ela sente. Mesmo depois de fazer tudo, ela ainda não se sente completa, não se sente feliz. E o desfecho da série trouxe um ponto onde mostra que Hollywood não é um local pra finais felizes. Tudo é plastificado nessa cidade, tudo é artificial nesse meio, e eu sinto que a Lou subiu ali no letreiro de Hollywood pra representar a sua queda. Então ela tirou a própria vida pra fechar o ciclo traumático que se iniciou com a morte da mãe dela. E essa minissérie acaba terminando onde ela começou. Já que a gente vê ali no começo o corpo da Lou nos arbustos e também aquele fatídico escorpião, que também apresenta muito ela porque ela destilou o veneno em todas as pessoas à sua volta e depois no final das contas acabou morrendo com a própria ferroada. E era isso que eu tinha pra falar. Minha interpretação é essa sobre o final. Eu acho que eu espero ter ajudado vocês. Me conta aí se vocês interpretaram da mesma maneira. Eu acho que não vai ter segunda temporada, tá? Deixa o like se curtiram o vídeo. Me conta aí o que vocês acharam da série no geral. E não esquece de me seguir pra mais conteúdos de séries de filmes. Grande beijo e tchau!